Botei uma flor na janela Com a força que vem com as ondas Os raios que vem do luar Encontro amor e alegria Pro ano que vai começar Botei uma flor na janela Praia, mãe, já veio no mar Da lua olhando pra ela São Jorge vai abençoar Com a força que vem com as ondas Os raios que vem do luar Encontro amor e alegria Pro ano que vai começar Desejo pro ano que vem Tudo bom e do bem Pra você e para os seus Bebo as vindas aos sonhos Tristezas e mágoas a Deus Procure pelos bons caminhos Estradas de luz e de paz A gente não tem que ter muito A gente precisa ser paz A gente não tem que ter muito A gente precisa ser paz Botei uma flor na janela Praia, mãe, já veio no mar Da lua olhando pra ela Da lua olhando pra ela São Jorge vai abençoar Com a força que vem com as ondas Os raios que vem do luar Encontro amor e alegria Pro ano que vai começar Botei uma flor na janela Botei uma flor na janela Botei uma flor na janela Praia, mãe, já veio no mar Da lua olhando pra ela São Jorge vai abençoar Com a força que vem com as ondas Os raios que vem do luar Encontro amor e alegria Pro ano que vai começar